A movimentação que ele passa na ginástica natural, acho que ajuda bastante a própria movimentação do chão que a gente precisa no jiu-jitsu. Como eu malho muito aqui na musculação, nunca tenho tempo de fazer alongamento, eu prefiro fazer a ginástica natural porque ela é o tempo todo trabalhando isso, né? Eu tô querendo perder peso, eu achei essa aula ótima porque eu tô assim gastando, gastando energia. Eu peguei a influência do jiu-jitsu, que eu sou faixa preta, do ioga, principalmente a parte de alongamento, flexibilidade, peguei alguns movimentos de expressão corporal dos movimentos dos animais, estudei o movimento do homem primitivo e esses movimentos naturais, com o peso do próprio corpo, em que você desenvolve flexibilidade, em que você desenvolve força, coordenação, ritmo, você pode aplicar em todas as áreas do movimento humano. E eu achava que era uma coisa meio relax, mais levinha. Quando eu vim fazer, eu vi que trabalha todos os grupos musculares, canta pra caramba e é super gostoso, depois tem isso daqui zen, relaxada, é muito bom. A ajuda bastante na parte de física, condicionamento e até flexibilidade pra lutar jiu-jitsu. É, tem uma disciplina, né? É uma coisa tão bonita e a gente sai da aula leve. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí